Agora é a última, Gustavo, vamos apresentar para o esqueleto a savana? Hã? A savana? Hoje eu vou te levar para a savana. Hoje eu vou te levar para a savana. Hoje eu vou te levar para a savana. Mas a savana eu tenho que te... Não faz diferença, hein? Não sabe não? Não, mas... A savana é aquela L200 da Mitsubishi. Com a carroceria... Mais alongada, trucada, amarela. Aquela amarela mesmo. Amarela. É, aquela é a savana. Amarela ovo. Amarela ovo. Aquela Mitsubishi. Estou um pouco exeou em saber o que é essa savana. Mas você vai conhecer hoje. Nós vamos passar a hora que nós estivéssemos ainda. Olha aí, ela está atuante essa hora, não? Ela deve estar... Solta o verbo, Chorral, que é savana. Eu quero adentrar esse deserto. Você quer? Eu quero adentrar o deserto da savana. Já sei que é uma... Bela de uma putaria. Eita. Não. Adentro o deserto, Esqueleto. Estou fora. Só pelas risadas eu já não gostei. A peca que está esperando ele. Meus irmãos, obrigado aí, viu gente? Foi um prazer. Mano, e a nós o que deu. Foi bom demais. Obrigado, obrigado demais. Gustavão, você é o cara, meu velho. Você é um artista mesmo. Você é sucesso. E hoje eu vou falar só um trem para vocês, viu? Vive não para vocês, hein? Vive não para vocês, hein? Vive não para vocês, hein? Tchau. 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 Obrigado.